Olha, Marcelo Werner, parabéns Marcelo pelo trabalho, parabéns, foram 25 fuzis apreendidos. Marcelo Werner, ele mudou a Secretaria de Segurança Pública, esse homem conhece muito bem o terreno, é atirador, é professor de tiro, delegado da Polícia Federal, ele sai com a pistola na cintura porque ele conhece e está fazendo um milagre. Secretário, parabéns pelo trabalho, está fazendo um balanço aí da sua gestão nesse ano também de 2024, foram 25 fuzis. Marcos, muito boa tarde, a matéria é sua, depois eu quero falar com o secretário. Boa tarde Marcelo, boa tarde para você que está acompanhando nossa programação nesta quarta-feira. A Secretaria da Segurança Pública apresentou o balanço da segurança, da Polícia Militar, Polícia Civil, também o Bombeiro Militar durante esses primeiros cinco meses do ano. Ao meu lado, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, para trazer para a população e apresentar as ações realizadas no Estado nesses primeiros cinco meses. Secretário, muito obrigado por receber a nossa equipe e falar para a comunidade o que é a ação da Secretaria da Segurança Pública no Estado da Bahia. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Marcos. Uma mensagem também de saudação a Marcelo, parabenizar aí pelo programa, né? Todos que estão nos ouvindo. A gente hoje presta conta do nosso trabalho. Enquanto servidor público, a gente mostra o que a gente está sendo realizado na segurança pública do Estado. Hoje, a gente apresentou os dados. São 25 fuzis apreendidos até a presente data. Nós temos com um aumento de mais de 23% de armas apreendidas em relação ao mesmo período do ano passado. São mais de 2.100 armas apreendidas nesses primeiros pouco mais de quatro meses do ano. Nós temos mais de 6 mil pessoas presas em razão das forças de segurança. Um aumento de 4% também em relação ao ano passado. E é bom destacar que no final do ano passado, a gente já teve aumento desses dois números. No ano passado, nós tivemos um aumento de mais de 5% de pessoas presas em relação ao 2022 e mais de 17% de armas apreendidas. Isso mostra o trabalho incessante das forças de segurança no dia a dia da proteção da nossa população. São várias ações realizadas, seja pela polícia militar, pelas unidades especializadas, pela polícia civil também, com ações investigativas. A gente, primeiro, tem que abrir um parênteses também para poder agradecer e parabenizar o policial que está na rua, que está diuturnamente ali colocando em risco a sua vida, mas para proteger a população, estamos ao lado da população. Vamos continuar trabalhando desta forma. Já são 37 lideranças presas no estado da Bahia, somente esse ano, numa diretriz que nós temos de fortalecer essa ação, não só de alcançar liderança, até mesmo em outros estados da federação, mas também de descapitalizar as facções criminosas. Então, isso faz parte das nossas ações, diminuição dos principais índices criminais, mortes violentas em quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado, diminuição dos crimes violentos contra o patrimônio, roubos a bancos, roubos e furtos de veículo também. Então, mas a gente sabe que tem muito a fazer, a gente é muito pé no são, sabemos o que precisa ser feito, trabalhando cada vez mais com integração, com operações de inteligência e com investimentos que estão sendo realizados nas forças de segurança. Pode falar, Marcelo. Secretário, Marcelo, parabéns pelo trabalho. Você tem a tropa na mão, você sabe que eu ando de segunda a segunda na rua, você sabe que eu ando com a polícia civil, militar, tenho amigos na federal, você tem a tropa na mão, agora, secretário, o que fazer para combater o Comando Vermelho aqui na Bahia? Por exemplo, Vila Verde estão metendo bala diariamente, teve alto de resistência vários com a polícia militar, e esses projetos estão chegando lá no Alphaville 2, inclusive já teve reunião com a PM. Nós temos a problemática do Comando Vermelho na suburbana também, uma guerra envolvendo essa facção. O que fazer, secretário, para combater? Onde estão esses líderes do Comando Vermelho? Tem aquele traficante, está lembrado que está no Rio? Aquele traficante que comanda o CV aqui em Tancredo Neves? O que fazer para prender aquele bandido também, secretário? Marcelo, obrigado pela pergunta. A gente realmente valoriza e anda ombreado com os nossos policiais, militares, civis, policiais, peritos técnicos, criminais e, lógico, os bombeiros militares, que, inclusive, estão fazendo um excelente trabalho lá no Rio Grande do Sul, nessa situação de crise que o Rio Grande do Sul vive. A gente vem trabalhando muito nesse combate, nesse enfrentamento às facções. A gente sabe que as facções, você faz a cobertura diária, acompanha bem, são as grandes responsáveis pela violência do nosso Estado na disputa territorial, que elas imprimem entre elas e também, lógico, entre elas e as forças de segurança. A gente não vai descansar. Nós continuamos trabalhando toda e qualquer vez que nós temos conhecimento, seja por uma informação que a gente recebe dos meios de comunicação, do disco de denúncia, que deixo aqui, inclusive, uma provocação, 181, disco de denúncia, onde a pessoa pode, de forma anônima, ajudar a polícia, seja através de investigações, nós, de imediato, fazemos a ocupação do local, encaminhamos o policiamento especializado, inclusive, grupamento aéreo, para fazer essas ações em enfrentamento a essas facções. Tanto é que isso fez com que nós aprendêssemos o número recorde de fuzis do ano passado, 55 e, até agora, já nós temos 25 e um aumento significativo de armas de fogo apreendidas. Como você sabe, eu não cito nome de liderança e não cito nome de facção, não dou publicidade e propaganda para elas. A gente trabalha, sim, para combater e alcançar elas e fazer a descapitalização delas, seja com apreensões cada vez maiores de drogas, fortalecendo a integração. Semana passada, inclusive, teve uma apreensão grande, que vocês fizeram a cobertura, foram quase duas toneladas de drogas, numa ação capitaneada pela Polícia Federal, mas com a presença da Polícia Civil e da Polícia Militar também, que causou um prejuízo grande. Operações de erradicação que são feitas no interior do Estado de forma incessante e diversas ações que nós continuaremos fazendo para alcançar toda e qualquer liderança, seja dentro do Estado, seja em outros Estados da Federação, que a gente está acompanhando, sim, e nós alcançaremos. Secretário, muito obrigado. Marcelo, e para você que está acompanhando, a Secretaria da Segurança Pública apresentou os primeiros meses das ações da Polícia Militar Civil no Estado da Bahia. São mais de 6 mil prisões nesses cinco primeiros meses, além de 2.169 armas apreendidas, uma média de 17 armas por dia. Marcelo, volto contigo. Obrigado, Marcos. Obrigado, secretário. Vai para cima. Aqui quem manda é a polícia, aqui quem manda é a Secretaria de Segurança Pública. Aqui quem manda é a Secretaria de Segurança Pública.